Volta, Santa Catarina se manteve na segunda colocação do ranking de competitividade dos estados. Neste ano, os destaques foram a eficiência da máquina pública, segurança e sustentabilidade social. A máquina pública é um conjunto de estruturas sob gestão do governo do estado, como por exemplo, segurança pública, educação, saúde e sustentabilidade. E para administrar tudo isso com recursos públicos, é preciso se atentar a dois pontos. Eficiência e eficácia. Como ocorreu uma melhoria na arrecadação dos gastos, da arrecadação pública em relação aos gastos em Santa Catarina, nós temos uma melhor eficiência. A eficácia são os resultados avançados a partir dessa receita. Então nós temos uma melhoria substantiva em Santa Catarina em relação aos outros estados. No ranking de competitividade dos estados, há os chamados potenciais, posições e diferenciais de Santa Catarina, em relação a outras regiões do país. O estado está em primeiro lugar nas seguintes frentes. Máquina pública, quando há eficiência do judiciário, equilíbrio nos custos do executivo e legislativo, e também na produtividade dos servidores nessas áreas. Segurança pública, na redução de mortes no trânsito, agilidade na solução de crimes, e a segurança pessoal reforçada, assim como a sustentabilidade social, cobertura vacinal adequada da população, menor desigualdade de renda e inserção do jovem no mercado de trabalho. Já a infraestrutura está em segundo lugar e a educação em terceiro. Essas áreas, ao lado do capital humano, atividade fiscal, inovação e meio ambiente, merecem atenção e são os desafios para o futuro. E a melhora dos índices significa também qualidade de vida aos catarinenses que precisam de serviços públicos. Alguns pontos devem ser considerados. Por exemplo, uma melhoria na prestação dos serviços de educação. Ou seja, as condições ainda de educação apresentaram uma queda. Então, nós temos que melhorar no período pós-pandemia. Segundo aspecto, a segurança pública é eficiente, mas nós somos um Estado ainda considerado seguro. A segurança da sustentabilidade e da inovação merece uma atenção especial, principalmente naquelas secretarias estratégicas. Reforçar a educação alinhada à inovação é o que pode destacar ainda mais Santa Catarina no cenário nacional. Quando a gente olha para a parte de baixo e vê, por exemplo, a necessidade de investimento em capital humano e inovação, a gente tem que olhar para cima que o processo de educação precisa ser melhorado. A gente não pode ficar mais só numa educação de base, mas sim uma educação que aprofunde a formação daquele que está em Santa Catarina. Por quê? Porque a gente tem um mercado de trabalho exigente. Se a gente quer atrair empresas de alta tecnologia, empresas que tragam muita renda para Santa Catarina, nós precisamos ter trabalhadores mais bem qualificados. Na busca pelos resultados, é preciso pensar a médio prazo para atrair investimentos rapidamente. Isso significa que em 10 anos, uma gestão pode conseguir apresentar e colocar em prática um plano de desenvolvimento coletivo. O governo programático é aquele que não pensa só em coabitar um prédio executivo e ocupar um cargo, mas pensa no futuro, pensa em ferrovias, em rodovias, em portos, em aeroportos, em infraestrutura, em saúde a médio e longo prazo, fazendo com que as pessoas tenham acesso a capital, a renda, mas que possam ser criativos também. Eu acho que essa é a virada de chave que a gente precisa dar nesse momento atual.